Se acontecer um barulho perto de você É um anjo chandendo para receber Suas orações e levá-las a mim Então, abre o coração e comece a voltar Se for Deus, eu tô certo e se derrota Se o anjo já vem com a bênção na sala Vem o quê? Vem antes do anjo neste lugar No meio do povo em cima a voltar Sorrindo e descendo em todas as dimensões Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de Deus Juntos, mais uma vez, tem anjos Olha como que é o gesto Juntos, tem anjos Agora Tem anjos voando neste lugar No meio do povo em cima a voltar Subindo e descendo em todas as dimensões Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos Só sei que está cheio de anjos e Deus Porque o próprio Deus está em mim Quando os anjos passeiam Bem forte Você Quando os anjos passeiam A igreja se alegra A dor dela sobe, ela brilha Avala o inferno Avala o inferno E dissita o voar Sinta o vento Sinta o vento das asas Dos anjos agora Confia, irmão, pois é a tua hora A bênção chegou E você vai levar Você Vem o quê? Vem anjos voando neste lugar No meio do povo em cima a voltar Subindo e descendo em todas as dimensões Não sei Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos e Deus Porque o próprio Deus está em mim Vamos acelerar agora Se acontecer um barulho